Matheus, é das sete até umas oito e quinze, oito e meia. Boa noite a todos e a todas. Já iniciamos aqui, né, a nossa transmissão. Quero agradecer a presença virtual de todo mundo, tá? É muito importante para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e para a Semana da Química, que é a semana que está agora, né, sendo transmitida no canal do Que Fácil. Nós temos aqui a honra, a satisfação, a imensa satisfação de receber essa noite o professor Marcelo. O professor Marcelo é professor da USP Ribeirão Preto, foi meu orientador, aliás, meu desorientador, né, professor Marcelo? Foi mal, que isso, meu orientador. E é uma pessoa que tem imensa satisfação, né, cativa imensa satisfação em tê-lo também como amigo, tá? É uma relação que se postergou aí após a orientação. Então, é, estejam todos, sejam todos bem-vindos, estejam todos acomodados e com seus caderninhos de anotação em mãos. Eu vou passar a palavra para Letícia Cabral, que é a mediadora, né, da nossa palestra de hoje, que vai fazer as honras com o professor Marcelo. E a presença virtual de todos e todas aqui é muito importante, ok? Uma ótima Semana da Química, a todos. E lembrando, quinta-feira e sexta-feira iniciamos a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia também, com a transmissão online, totalmente online. Ah, essa palestra tem direito a certificado, então fiquem atentos aí ao chatzinho, ok? Muito obrigado, professor Marcelo, boa palestra. Letícia, a fala está com você. Boa noite a todos, boa noite a todas. Boa noite a todos, então vamos iniciar a nossa palestra de Química Forense com o Marcelo Fernandes Oliveira. O Marcelo possui graduação em Química, bacharel licenciado em Química Industrial. Ambas na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, em Ribeirão. Mestrado em Ciências, também na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, em Ribeirão. Possui doutorado em Química pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e possui pós-doutorado em Química Forense pela Universidade Internacional da Flórida. Atuou como perito criminal, junto com a Superintendência de Política e Técnica Científica do Estado de São Paulo e atualmente é docente do Departamento de Química da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Prito. Possui experiência na área de Química, com ênfase em eletroanalítica, e atua nos principais temas, Química Forense, Eletrodos Quimicamente Modificado e Biodiesel. Eu passo a palavra para o Marcelo. Desejo uma boa palestra a todos. Ok. Boa noite, pessoal. O som está chegando normal. Estão me ouvindo? Letícia, está chegando o som normal. Apresentação, está chegando. Professor, o seu som está chegando perfeito. Pode continuar que está perfeito o seu som, ok? Tranquilo. Boa noite a todos. Gostaria de começar agradecendo o convite. Gostaria de estar presencialmente aí dando essa palestra, mas em decorrência da pandemia, vamos tocando o barco aí com videoconferências. Que seja breve, então, nesse período, né? Que a gente possa aí futuramente fazer esses eventos, voltar a fazer esses eventos aí presenciados. Hoje, pessoal, a gente vai dar uma pincelada no assunto, Química Forense. Em decorrência do tempo, né? A gente vai selecionar alguns tópicos dessa área para discutir, né? E tentar passar para os alunos, né? O conceito, né? De Química Forense. O que a gente faz no âmbito dessa área de pesquisa, de ensino. E começar definindo, né? O conceito de Química Forense. É aplicação da Química na resolução de casos judiciais. Então, sempre quando tem essa palavrinha forense na frente aí da área do saber, significa que ela vai para o fórum. É o conhecimento usado para a resolução de algum caso do fórum. E esse fórum pode ser criminal, trabalhista, desportivo. Ele não é exclusivamente criminal. A gente vê mais aplicação forense, né? Voltada para a área criminal, porque é a que mais passa na televisão. É a que mais é noticiada. Porém, a gente pode usar todo esse conhecimento, não só de Química, como de Biologia, Medicina, Engenharia, para resolução de casos de área cível, trabalhista, desportivo e criminal também. Então, falou que tem essa palavrinha forense na frente, significa que vai para o fórum. Quando, falando de Química, né? Quando o profissional de Química decide atuar na área forense, ele pode escolher algumas áreas de atuação. Como, por exemplo, pode ser pesquisador, instituições de pesquisa, como, por exemplo, fazer um mestrado, um doutorado, seguir carreira, né? Como pesquisador na linha de Química Forense. Ele pode ser policial cientista, por exemplo, pode passar num concurso aí para perito criminal. Nas polícias, tanto estaduais quanto a Polícia Federal, né? Existe o cargo de perito. Ele pode também trabalhar como assessor técnico. Uma vez que a pessoa termina a faculdade, a graduação, ela pode atuar como um consultor num processo, atuar para defender uma das partes. Nesse caso, ela seria uma assessora. E a pessoa também pode atuar como perito do juízo. Vale a pena lembrar que na área criminal, geralmente, quando o juiz precisa de um laudo, ele recorre à polícia científica. Ele tem, então, os peritos da Polícia Científica para o auxiliar nas questões de perícia. Porém, nas outras áreas, na cível, trabalhista, o juiz não tem esses órgãos de perícia à disposição. Então, ele pode nomear um perito, um profissional devidamente formado naquela área do saber, para fazer uma determinada perícia. Então, essas são as formas do profissional atuar na área forense, caso ele queira. Eu gostaria também de definir o conceito de criminalística, uma vez que essa área é bastante explorada na mídia. A gente tem seriados de televisão, tem filmes que abordam exames laboratoriais para atendimento de local de crime. Eu acho interessante também definir o conceito. O criminalística é estudo de local, de crime, local de fato, bem como dos indícios relacionados aos mesmos, objetos, substâncias, através das disciplinas das ciências e das artes. É estranho falar que criminalística é a união de ciências e artes para atendimento de local de crime, Porém, a gente usa bastante no cotidiano, tanto disciplinas das ciências quanto das artes. Por exemplo, em todo local de crime que existe presença de cadáver, existe a obrigatoriedade de se retirar a foto, de se obter fotos do local. O desenho técnico feito para tentar identificar suspeitos também é uma arte. A coleta de pegadas no local, feita com modelagem, com gesso, também é arte. Então, a gente tem a utilização de vários ramos das artes e das ciências para análise de cena de crime. Na verdade, o que a gente puder usar de recurso, seja uma filmagem de celular, hoje em dia, todo cidadão praticamente tem um celular pronto para usar, para filmar, para gravar sons. Então, tudo isso é de interesse pericial, pode ajudar a solucionar crimes. Na criminalística, nós utilizamos bastante conhecimento de química, de física, biologia, medicina, para tentar solucionar crimes. Por lei, é importante também definir esse conceito de corpo de delito, tudo que é deixado no local do crime, aquilo que se vê, se ouve, se sente, que cai sobre os sentidos, tudo isso é chamado de corpo de delito. E quando, por lei, quando existe esse vestígio no local, existe a necessidade do exame do corpo de delito, ou seja, da perícia nesse local, não podendo suprir a confissão do acusado. Ou seja, mesmo que exista algum réu confesso de um determinado crime, ainda assim, o perito deve analisar esse local, deve analisar os vestígios para comprovar se aquela pessoa é ou não o autor daquele crime. Quem faz essa análise no local de crime é a polícia científica. Cada estado da federação tem o seu órgão de perícia. As polícias estaduais geralmente têm a polícia civil, a polícia militar e também o órgão de polícia científica, que é a que chega no local do crime para fazer esse levantamento, essa análise dos vestígios. e nesse órgão de polícia científica trabalha profissional designado como perito criminal. Para a pessoa poder atuar como perito criminal, ela tem que prestar um concurso, um curso público, pode ser estadual ou federal, e uma vez que ela passou, ela faz um curso na academia de polícia para depois poder atuar nesse atendimento de local de crime. E as funções desse profissional, desse perito são basicamente primeiro constatar a infração, depois qualificá-la. É comum o perito ser acionado no rádio da viatura para atender um determinado local, por exemplo, furto. Porém, ao chegar no local, ele pode fazer essa qualificação, pode constatar se é furto simples, furto qualificado, teve rompimento de obstáculo ou não, essa é a função de qualificar essa ocorrência. Ele também tem a função de coletar tudo o que ele encontrar no local que for de interesse, pericial, para uma possível identificação do autor. Ele tem a função de perpetuar os indícios. O que quer dizer isso? Alguns indícios presentes no local são frágeis e duram um pouco tempo, como, por exemplo, uma impressão digital, uma marca de frenagem, uma mancha de alguma substância biológica. Esses materiais tendem a desaparecer da superfície. Então, o perito tem que encontrar primeiro esses vestígios e providenciar para que eles se tornem perpétuos, ou seja, que eles durem para sempre no processo. No caso de uma mancha de material biológico, o perito coleta esse material e guarda em ambiente propício, em geladeira ou em freezer, para preservar a integridade. Se for uma impressão digital, o perito pode revelar essa impressão e depois fotografar ou escanear ou coletar mesmo com fita adesiva, de tal forma que agora esse desenho da impressão dure para sempre. A marca desapareça, porque esses vestígios de borracha tendem a se desprenderem da superfície. essa frenada na cena de crime ele tem que legalizar depois, ou seja, tem que fazer um relatório indicando tudo o que ele observou. Esse relatório é chamado de laudo pericial. Então, para quem pensou que fosse sair da graduação, da faculdade, nunca mais fosse ter que fazer relatório, se for trabalhar na perícia, vai ter que fazer bastante relatório, bastante laudo. Só como comparação, em um dos episódios do CSI, CSI Las Vegas, o chefe da equipe estava comentando com o colega de que ele se orgulhava de ter 20 anos de experiência como perito e ter feito mais de 2 mil laudos. Eu leio, isso só pode ser erro de tradução, porque 2 mil laudos o perito brasileiro faz em 2 anos. O perito brasileiro faz muito mais laudo do que o perito americano. Como aqui tem menos funcionários, a gente trabalha bem mais. Eu vou dar um exemplo de alguns vestígios que o perito pode coletar na cena do crime e que podem ser analisados tanto pela química quanto pela física. Eu vou mostrar a foto de um cadáver no local. Então, quem tiver estômago fraco, aí não precisa olhar muito para a foto para não ficar impressionado. Dado um determinado cadáver no local, o que a gente pode fazer de exame de vestígios nessa cena? Por exemplo, se essa pessoa utilizou essa arma para atirar em si mesmo, isso caracterizaria um local de suicídio e seria possível realizar um exame residográfico nas mãos da pessoa. Todo disparo de arma de fogo ele deixa resíduo presente nas mãos do atirador e esse resíduo pode ser analisado. Se a pessoa utilizou realmente essa arma, então existe a possibilidade de se encontrar fragmentos de impressões digitais no corpo da arma. Se a arma é do tipo revólver, provavelmente tem que ter um cartucho disparado aí dentro do tambor. Tem que ter pelo menos um cartucho vazio, picotado, indicando que foi essa arma utilizada na cena do crime. É possível coletar também traços de sangue presentes aí no cano da arma, porque se o tiro foi encostado a queimar roupa, existe a possibilidade do sangue ter jorrado e atingido a arma. no interior desse cano da arma existe a possibilidade de se fazer um exame chamado de recentidade de disparo para pesquisa de nitrito, sempre quando tem um disparo de arma de fogo, uma parcela do nitrato presente na composição da pólvora é convertida em nitrito, então esse nitrito ele dura uns sete dias no interior do cano da arma e ele pode comprovar que a arma foi utilizada pelo menos nos últimos sete dias. são alguns exames que podem ser feitos utilizando a química a física e a gente vai falar de alguns deles. Só por curiosidade onde a pessoa pode atuar como perito na polícia se for polícia federal em nível nacional geralmente o pessoal atua no combate ao tráfico contrabando relações internacionais e em nível estadual existem como já mencionado as polícias militar civil e científica e em nível municipal o pessoal da guarda municipal com policiamento ostensivo se a pessoa quiser mesmo atuar como profissional realizando perícias na área policial ela tem dois campos de atuação ou na polícia federal ou na polícia científica nesses dois casos existe o cargo de perito criminal na polícia federal existe especificamente o cargo de perito químico é possível a pessoa ser designada já no concurso para função de perito químico e na polícia estadual a pessoa recebe a designação de perito criminal ela aprende diversos tipos de perícia então mesmo que ela tenha formação em química ela pode realizar outros tipos de exames como crimes contra o patrimônio acidentes de trânsito crimes contra a pessoa crimes ambientais adulterações diversas como o exame de chassi que vai um exame químico para fazer essa análise de chassi numeração de armas documentos papel moeda é possível atuar no laboratório de balística exames de química toxicologia física e bioquímica e exames de DNA para fins criminais então é comum quando a pessoa entra no concurso e faz o curso de perito ela pode escolher depois para qual linha ela quer atuar se ela quer vir para o interior do estado atuar na clínica geral ou ela pode ficar na capital e ir para algum laboratório específico desses daí que eu citei é possível a pessoa escolher e depois trocar também a pessoa pode trabalhar um tempo em um determinado laboratório e pedir transferência mediante permuta para outro laboratório então existe essa possibilidade tanto na polícia estadual quanto na federal algumas exceções o profissional de química ele não pode fazer perícia de acidentes de trabalho por exemplo ou incêndios explosões desabamentos ele não pode realizar perícias de crimes de informática para isso teria que ser um analista de sistemas e o perito com formação em química não pode atuar em perícia contábil teria que ser um perito contador tirando esses três tipos de perícia o profissional de química pode atuar em todos os outros casos que eu havia citado anteriormente no estado de São Paulo nós temos a superintendência da polícia técnico-científica ela é composta por dois grandes institutos temos o IC Instituto de Criminalística o local onde são realizados os exames nas perícias em locais e objetos por exemplo o profissional responsável pelas análises é o perito criminal existe cargo também de fotógrafo de desenhista e além do IC existe o IML Instituto Médico Legal ou Instituto Médico Forense que realiza perícia em seres humanos especificamente em seres humanos quem atua como perito nesse instituto é o médico legista seguido aí auxiliado pelo auxiliar de necropsia então se a perícia deve ser realizada em peças ou em locais quem faz esse atendimento é o pessoal do IC se ela tem que ser realizada em seres humanos quem faz é o IML por curiosidade o IML não faz só perícias em corpos em cadáveres ele faz perícias em vivos também se a pessoa precisar de um exame de corpo de delito se ela por exemplo sofreu alguma agressão tem algum hematoma algum vestígio no corpo quem faz esse exame é o IML na instituto criminalística nós temos na capital diversos núcleos nos quais o profissional de química pode trabalhar menos nesses daqui assinalados com X crimes contábeis engenharia interesse de informática não pode atuar e no interior temos 11 núcleos e 40 equipes são chamados clínicos gerais o profissional atende de tudo um pouco então essas são as opções para quem por exemplo quer prestar concurso de perícia no estado de São Paulo existem vários exames que podem ser realizados no âmbito forense em decorrência do tempo que a gente tem aqui para conversar eu selecionei dois exames bastante presentes no cotidiano do perito um deles é o resíduo gráfico que é o exame realizado nos resíduos de disparo de arma de fogo e o exame de identificação de entorpecentes em relação aos testes propriamente vividos eles podem ser de dois tipos tanto nós temos testes rápidos chamados de testes colorimétricos eles são de baixo custo tem uma grande praticidade e rapidez essas são as vantagens desses métodos chamados spot testes testes colorimétricos porém eles têm desvantagens também como baixa seletividade acuidade visual portanto eles são provisórios mas ainda assim são bastante utilizados no Brasil quando esses métodos rápidos métodos colorimétricos não conseguem elucidar um determinado exame aí nós temos de partir para métodos instrumentais são mais sensíveis mais precisos porém são mais caros é mais difícil de encontrar equipamentos de grande porte em laboratórios em relação ao exame residográfico o teste inicial feito para se identificar se uma pessoa realizou algum disparo de arma de fogo aqui nós podemos observar dado um determinado disparo existe aí a saída do projétil e como o disparo é uma explosão é uma expansão gasosa essa expansão ela sai pela frente da arma pela boca do cano porém ela sai pela parte de trás também pelo tambor pela culatra e acaba sujando as mãos do atirador como esse gás de expansão ele é carregado de sujeira tem pólvora incombusta tem metais tem sais dissolvidos então ele suja as mãos do atirador a gente pode pesquisar determinados resíduos nas mãos do suspeito o teste colorimétrico para esse exame ele busca a presença de chumbo esse chumbo ele pode ser oriundo tanto do material da espuleta na forma de estifinato de chumbo que é um agente um estabilizador utilizado na composição da pólvora para que ela não exploda facilmente tanto o chumbo oriundo do próprio projétil como as munições são de chumbo quando elas saem da boca do cano elas sofrem um atrito ao passarem pelo cano da arma e acabam gerando material particulado de chumbo e todo esse material toda essa sujeira pode contaminar as mãos do atirador nesse caso o procedimento utilizado consiste na utilização de um papel de filtro depois o perito retira algumas tiras de esparadrapo e cola nas mãos do suspeito tanto na mão esquerda quanto na mão direita e retira essa tira de esparadrapo e cola no papel de filtro após utilizar uma solução de rodizonato de sódio que ela é amarela após borrifar essa solução no papel se surgirem pontinhos vermelhos espalhados pelo papel isso é um resultado positivo para chumbo que vem da reação de complexação dos íons chumbo aqui podemos ver a molécula do rodizonato que é amarela caso exista chumbo nessa amostra ela vai complexar e vai produzir uma coloração vermelha uma observação no disparo de arma de fogo não são produzidos apenas resíduos de chumbo tem outros resíduos também porém em teste colorimétrico ele só busca chumbo esse método o colorimétrico ele indica a presença de chumbo na amostra mas ele não diz se essa amostra se o chumbo nessa amostra veio de um disparo ou não ou se foi de uma contaminação simples por exemplo estudantes que tem acesso a laboratórios de química eles correm o risco de terem esses contaminantes aí nas mãos você passou por uma aula de química analítica qualitativa trabalhou com sais de chumbo soluções de chumbo aí na parte da manhã se caiu nas suas mãos você não usou luva então você é um suspeito em potencial de ter realizado um disparo de arma de fogo ou se você trabalha com baterias de automóveis que tem polos de chumbo se você se sujar com esse material você também é um suspeito de ter efetuado o disparo para confirmar se um determinado resíduo nas mãos de alguém ele é mesmo oriundo de um disparo de arma de fogo só existe uma forma por método instrumental essa técnica é chamada de microscopia eletrônica de varredura acoplada a análise por raio-x um nome comprido aqui mas são duas análises em uma é uma análise microscópica seguida de uma análise química por raio-x na microscopia é possível encontrar alguns tipos de partículas nas mãos do tirador e quando se dispara uma arma de fogo naturalmente são produzidos resíduos que tem esse formato esférico são chamados de microesferas de fusão no disparo como nós temos diferentes espécies metálicas presentes na composição da pobre mais precisamente antimônio chumbo e bário existe a solidificação desse material depois quando a gente tem um disparo esses metais são fundidos depois quando a gente tem um resfriamento esses materiais são solidificados novamente criando essas esferas específicas formadas por não são tão totalmente esféricas podem ter esses formatos de abacate aqui bem esquisitos porém a microscopia encontra essas partículas e a análise por raio-x indica do que elas são feitas se a análise de raio-x porventura indicar que essas partículas tem essa composição de antimônio chumbo e bário então isso é um vestígio indiscutível indiscutível de que a pessoa efetua um disparo de arma de fogo se o cidadão tiver esse tipo de resíduo aqui nas mãos então ou ele disparou a arma de fogo ou ele deu a mão para o atirador ou ele estava muito próximo do local ele é testemunha ocular e vai ter que depor no processo e essa é a única forma indiscutível de provar que alguém efetua um disparo de arma de fogo nesse momento alguém pode ter dúvidas mas se o atirador usou luva se ele usou luva essas partículas vão se aderir à luva e não vão sujar as mãos do atirador mas é importante que ele jogue fora depois as luvas e no disparo de arma de fogo essa expansão gasosa vai sujar não só as mãos do atirador vai sujar o rosto o cabelo a roupa então se a pessoa quiser se ver livre dos vestígios ela tem que jogar todas as roupas fora e depois tomar um banho porque só assim ela elimina esses resíduos só uma observação eu não estou ensinando ninguém a cometer crime só estou falando do exame químico propriamente dito se você atirar com arma de fogo você vai ficar com esses vestígios nas mãos se lavar as mãos você não tem mais vestígios presentes nas mãos por falar em disparo de arma de fogo no curso nosso em Ribeirão de Química Forense nós temos a prática de levar os estudantes no estande de tiro para produzir o disparo e coletar os resíduos e é inevitável que o pessoal tire fotos para depois postar no Facebook nessa hora você já começa a ver quem tem o perfil de psicopata tirar foto com arma de fogo e postar no Facebook é obviamente psicopata então é bom ficar longe dessa gente ou então pagar cafezinho dar bom dia todo dia fazer amizade com esse povo aqui o pessoal judiando do alvo tem uma galera que atira muito bem que descobre que é um excelente tirador tem o pessoal que atira no teto no chão a gente vê de tudo aí nessas aulas em relação a análise de drogas outro tipo de exame bastante utilizado no cotidiano do perito criminal nós podemos citar o teste colorimétrico utilizado para maconha ele consiste em uma extração rápida com solvente pode ser o solvente orgânico que a pessoa tiver no laboratório não precisa ser necessariamente éter pode ser álcool acetona qualquer solvente orgânico porque essa extração não é quantitativa ela é uma extração rápida o perito tem que pegar uma fração da amostra da erva prensada um grama já é o suficiente ele adiciona algumas gotas de solvente nessa erva tudo isso em cima de um papel de filtro e depois nesse extrato que ele coletou no papel de filtro é possível adicionar um reagente chamado de fast blue que é um reagente cinza e na presença da maconha se isso realmente for um extrato de maconha ele muda de cor para violeta ele só dá positivo se for a amostra de maconha ele não dá essa reação para cigarro de tabaco por exemplo ou cigarro comercial vendido no mercado ele só dá essa mudança de cor para maconha o teste para cocaína ou crack consiste na utilização de uma solução de tiocianato de cobalto esse teste é chamado de teste de Scott e essa solução é rosa parece um rosa choque e quando a gente adiciona umas gotinhas dessa solução em cima dessas amostras aqui ou de cocaína ou de crack isso aparece bastante em filmes em seriados policiais a pessoa vai lá com conta gotas adiciona uma solução rosa na amostra fica azul ela vira para a câmera e fala é cocaína ou é crack na verdade esse teste dá coloração azul para cocaína e para o crack cocaína e crack são o mesmo princípio ativo o crack é a cocaína na forma de base livre ou seja sem algum ácido preso na molécula sem um cloridrato por exemplo sem sulfato a cocaína se apresenta para consumo nessas duas formas ou base livre quando ela é fumada ou na forma de cloridrato quando ela é injetada ou cheirada mas as duas substâncias seja a cocaína seja o crack o princípio ativo é o mesmo é a molécula da cocaína então ela dá coloração azul para essas duas amostras porém ela também dá infelizmente a mesma coloração para outras drogas que não são ilegais como por exemplo liducaína que é o princípio ativo dos fármacos anestésicos quando a gente se machuca é comum usar pasta tomada de xilocaína ou lidocaína então essa substância também dá azul para a cocaína e ela não é ilícita então é um teste que ele não é específico para a cocaína ele é seletivo ele dá positivo para uma classe de substâncias uma delas a cocaína então é um teste definitivo ele não pode ser um teste definitivo aqui um exemplo a gente pode observar esse teste do meio aqui é o teste negativo feito para amido a solução não muda de cor porém aqui ela fica azul porque é uma solução contendo cocaína e aqui é uma solução contendo liducaína ele dá um azul até mais forte então é um teste que ele não é específico porém ele é bastante utilizado ainda nos dias de hoje para a triagem o perito chega num local se ele suspeita que um determinado pó branco é droga ou não ele faz esse teste se der azul aí ele recolhe esse pó para o laboratório para continuar os exames se não der o azul ele já pode descartar porque ele sabe que aquilo ali não é cocaína você não pode prender uma pessoa por estar portando um quilo de talco ou um quilo de farinha então se der o resultado negativo a pessoa é liberada se der positivo existe a necessidade de outros testes no Brasil a maior parte dos testes dos métodos oficiais são basicamente colorimétricos a tradição de se utilizar equipamentos instrumentais em laboratórios ela é recente um exemplo é Ribeirão Preto conseguiu um cromatógrafo a gás faz alguns anos apenas há uns poucos anos de uso o Instituto de Criminalística existe há várias décadas porém os equipamentos de análise instrumental são bem recentes são bem novos até então o pessoal só usava teste colorimétrico uma comparação entre Brasil e Estados Unidos nos Estados Unidos existe a habilitação de diversas metodologias instrumentais e colorimétricas para análise torpecente por exemplo é comum que o CSI americano utilize diversas técnicas aqui separadas em classe A B e C para análise de drogas valendo a pena lembrar que técnicas classe A são mais específicas do que as classes B e estas são mais específicas do que a classe C se um determinado laboratório possui algum equipamento de análise classe A o perito pode fazer um exame por qualquer uma dessas técnicas depois ele só precisa fazer mais um exame por qualquer uma das outras técnicas existentes seja A B ou C existe a possibilidade de que um determinado laboratório não tenha equipamentos de análise classe A se ele tiver somente equipamentos classe B ou C ainda assim o perito pode dar um laudo de drogas mas ele tem que fazer agora ele tem que fazer dois exames por técnicas classe B e um terceiro exame que pode ser por classe B ou C então ele tem que fazer no mínimo dois exames para garantir um resultado positivo para a droga se ele tiver alguma técnica classe A ele faz dois exames se ele só tiver técnicas classe B ele tem que fazer três exames se ele só tiver técnicas classe C ele não pode emitir laudo de droga quem usa essa metodologia também aqui no Brasil é a polícia federal ela usa a mesma técnica do CSI americano porque ela tem condições de ter equipamentos classe A classe B no laboratório na análise forense o resultado tem que ser indiscutível caso contrário existe risco de injustiça é por isso que para dar um laudo definitivo da droga o perito tem que fazer no mínimo dois exames porque se fizer um único exame e o exame for falho é possível condenar alguém inocente se você soltar alguém culpado o risco não é tão grande assim do que você prender uma pessoa inocente porque existe uma velha máxima no direito que diz em dúvida pro réu ou seja na dúvida a dúvida sempre favorece o réu se você não tem condições de provar que a pessoa estava portando aquela substância ela tem que ser solta mas você não pode condenar uma pessoa inocente com base num resultado errado se isso acontecer existe aí a produção de injustiça um exemplo aconteceu em 2006 na cidade de Taubaté onde uma mãe foi presa por supostamente dar cocaína para a criança recém-nascida a polícia encontrou vestígios de pó branco na mamadeira foi fazer o teste químico e ele deu coloração azul para o teste de cocaína a mãe foi presa e depois que ela foi presa o pessoal fez testes complementares no laboratório com técnicas instrumentais com métodos classe A e B e constatou-se que aquilo ali não era cocaína era um barbitúrico era um remédio que a criança tomava para epilepsia mas aí já estava já tinha sido cometido o erro a pessoa ficou presa injustamente então para que isso não aconteça os exames tem que ser irrefutáveis em relação a métodos instrumentais para análise de drogas nós podemos citar alguns bastante utilizados no cotidiano da polícia que são os métodos cromatográficos de análise cromatografia significa separação estudo das cores cromatografia seria estudo das substâncias coloridas a cromatografia surgiu disso a separação de substâncias quando a gente tinha uma mistura é possível separar substâncias dessa mistura usando técnicas cromatográficas inicialmente a cromatografia começou com a cromatografia de coluna cromatografia líquida onde se passava um extrato colorido através de uma coluna de material empacotado e era possível observar que as substâncias diferentes eram separadas enquanto esse líquido passava pela coluna aqui podemos observar essa sequência nessa gente adicionar uma alíquota de uma mistura de substâncias coloridas que pode parecer uma coisa só porém quando essa amostra passa através de uma coluna empacotada é possível observar a separação de cores porque as substâncias como elas são diferentes umas das outras elas reagem ou interagem de forma diferente com o material da coluna geralmente é uma sílica um pozinho empacotado um pozinho insolúvel uma areia insolúvel quando a gente passa a solução essas substâncias interagem de forma diferente umas eluem mais rápidas outras eluem mais devagar então é possível separá-las em alíquotas purificadas quando essas alíquotas saem no detector nós podemos observar a presença de um sinal e esse sinal serve para nos dar tanto uma análise qualitativa de acordo com o tempo de retenção quanto uma análise quantitativa a gente pode integrar esse pico aqui ver a área dele e medir a concentração da espécie que está saindo naquele tempo de retenção essa é a utilidade da cromatografia ela consegue separar as várias substâncias presentes numa mistura e a gente uma vez que a gente tem a possibilidade de coletar essas substâncias todas separadas ali no final da tubulação do equipamento então nós podemos analisar cada uma dessas substâncias agora isoladamente a gente produz uma alíquota de uma substância purificada só um padrão foi assim que o ser humano conseguiu analisar os componentes das plantas as substâncias que compõem uma planta um vegetal porque vem tudo misturado o ser humano geralmente faz uma maceração disso daí joga um solvente faz um extrato e passa esse extrato numa coluna assim é possível separar os diversos componentes as dezenas centenas de componentes que estão presentes em alguma amostra biológica essa é a utilidade então da cromatografia na análise forense aqui um exemplo de aplicação em cima a gente tem uma solução padrão contendo cocaína e o principal metabólico da cocaína que é a benzoil e a quibonina esses padrões são utilizados para pesquisa tanto de amostras aprendidas quanto de amostras de material biológico por exemplo no fórum desportivo é comum os atletas terem que fazer exame em antidote para ver se nenhum deles consumiu droga porque é ilegal você utilizar uma substância estimulante ou um esteroide ou algo do tipo para ter uma certa vantagem de rendimento na prova disputada então quando a gente o ser humano consome cocaína por exemplo automaticamente o organismo começa a processar essa substância e ele converte em benzoil e quibonina então é comum se a gente for pesquisar num fluido biológico como uma amostra de sangue urina algo do tipo é comum o analista buscar o metabólito e não o princípio ativo porque geralmente o princípio ativo está numa concentração bem baixa e o metabólito está numa concentração alta porque o próprio organismo transforma a droga num metabólito para tentar excretar aqui um cromatograma de uma amostra de um padrão contendo cocaína e benzoil e quibonina caso a pessoa injete uma solução de amostra e ela presente esses mesmos picos o analista pode até ficar tentado a dizer que esse pico aqui é cocaína e esse é benzoil e quibonina porém valendo a pena lembrar toda técnica cromatográfica é uma técnica classe B de análise se você obteve esse resultado aqui supostamente positivo então existe agora a necessidade de comprovar esse resultado tem-se que fazer outros exames ou por técnicas classe B ou A ou C para provar mesmo que esses picos aqui são das substâncias que você está pesquisando a técnica ela só é 100% confiável se o resultado fosse negativo por exemplo você tem aqui em cima padrões de cocaína e benzoil e quibonina se você injetasse uma amostra que desse picos fora desses tempos aqui de retenção desse um pico aqui no meio por exemplo e outro aqui na ponta isso poderia ser confiável para um resultado negativo ou seja a amostra não tem cocaína mas se caso você tenha um resultado supostamente positivo então existe a necessidade de ter um segundo e um terceiro exame tudo que foi falado da cromatografia líquida a gente aplica a cromatografia gasosa também é uma separação de substâncias a diferença é que ao invés de usar solvente líquido a gente usa um fluxo de gás costuma ser uma análise mais rápida o gás corre mais rápido do que o líquido porém a gente não pode aplicar para todo qualquer tipo de substância se a substância tiver um peso molecular muito grande ela não vai evaporar e não vai passar para a fase gasosa para poder ser analisada a gente teria que analisar por um cromatógrafo um cromatógrafo a líquido aqui um exemplo de algumas amostras nas quais foram detectados tanto a cocaína em menor quantidade quanto a benzoína e o epigonina é uma amostra de cocaína em urina como a urina é um fluido biológico esse resultado é normal ou seja a gente acha mais do metabólito do que da própria droga porque a droga já passou pelo organismo ela já foi transformada então a gente provavelmente tem muito pouco ou nada da droga mas tem do metabólito então se um atleta for pego com esse resultado aqui do metabólito da cocaína ele responde pelo consumo de cocaína se um motorista for pego em um exame com benzoí ou quigonina ele responde pelo consumo de cocaína ele pode perder a carteira pode assumir a responsabilidade no acidente e assim por diante então na análise química o perito busca cocaína na análise toxicológica quando é feita nos fluidos biológicos da pessoa o perito busca benzoí ou quigonina além das técnicas cromatográficas nós também podemos ter técnicas espectroscópicas aqui um exemplo dessas técnicas é a espectroscopia no infravermelho que é uma técnica classe A esse infravermelho consiste em uma parte da radiação aqui a radiação eletromagnética completa e aqui são essas faixas utilizadas pelo ser humano nessa pequena fração aqui da radiação eletromagnética está a luz visível aquela que nós enxergamos antes dela vem a luz ultravioleta e depois da luz visível vem a radiação infravermelha é uma faixa de radiação bem maior do que a radiação visível portanto ela dá mais picos mais resultados do que a espectroscopia no UV-Vis nós podemos também utilizar a radiação ultravioleta ou radiação visível para analisar substâncias porém a radiação infravermelha ela dá um conjunto de resultados mais robusto como a gente vai ver na sequência essa é a faixa do infravermelho uma faixa maior que dá mais resultados mais picos de absorção como a gente pode ver na sequência em cima nós temos um espectro de infravermelho da cocaína embaixo nós temos um espectro da lidocaína fisicamente essas duas amostras são muito parecidas tanto cocaína quanto lidocaína são dois pozinhos claros pozinhos brancos as duas apresentam propriedades anestésicas antigamente o pessoal da polícia tinha um costume muito perigoso muito ruim de se colocar um alíquota da droga na ponta da língua para ver se ela amortecia a ponta da língua isso indica a presença de uma substância anestésica a cocaína é anestésica por isso que o pessoal faz esse teste porém não é apropriado colocar nada na boca quando se faz um exame forense porque a gente não sabe o que é aquela amostra se for uma amostra de estricnina ou de antrax a pessoa vai fazer a última análise da vida dela então como a gente não sabe o que é aquela substância então não se coloca nada na boca mesmo porque a lidocaína ela também é anestesia ela vai amortecer a ponta da língua mas ela não é droga ilícita a pessoa pode comprar lidocaína no mercado numa boa é um remédio é um fármaco que é vendido em farmácia normalmente mas as duas são tem o mesmo aspecto são pozinhos brancos e o traficante usa a cocaína como produto de venda e ele também usa a lidocaína como adulterante ele mistura um pouco da lidocaína com a cocaína para aumentar lucro porque a lidocaína é mais barato do que a cocaína ele usa essas técnicas somente para aumentar volume e vender mais para tentar disfarçar aí que ele está usando uma outra substância que não é cocaína tudo que foi falado da lidocaína pode ser aplicado também para cafeína o traficante pode usar cafeína para misturar com cocaína porque a cafeína é um estimulante assim como a cocaína então ele sempre tenta mascarar ou imitar o efeito da droga usando uma outra substância mais barata só para ter mais lucro ok essa é a meta esse é o objetivo principal do traficante ele não quer saber de controle de qualidade ele quer vender e ganhar dinheiro mas essas substâncias então elas são muito parecidas tanto fisicamente quanto em termos de propriedades as duas amortecem a ponta da linha porém ao se analisar pela técnica de infravermelho por exemplo é possível observar uma diferença brutal nos picos de absorção dessas moléculas isso aqui chega a produzir uma espécie de código de barras esses picos eles saem sempre nos mesmos valores de número de onda e sempre quando você analisar a cocaína ela vai dar esse perfil e a lidocaína vai dar esse perfil então é possível numa análise por infravermelho provar que a espécie de cima é cocaína e a espécie de baixo é lidocaína em relação a realização de pesquisa na área forense eu trabalhei na polícia científica até 2007 depois eu entrei como docente na USP e decidi continuar fazendo pesquisa na área forense em decorrência dos seguintes fatores motivadores existe uma demanda considerável de profissionais no Brasil se a gente pegar o número de policiais existentes no Brasil em comparação com o número de policiais existentes nos Estados Unidos o número em si chega a ser semelhante porém nos Estados Unidos existe muito mais policial cientista do que aqui no Brasil porque lá não existe a necessidade de se colocar tantos policiais militares para tomar conta de torcedor em estádio por exemplo aqui no Brasil a gente tem que alocar um monte de profissionais para tomar conta de torcedor em dia de jogo porque dependendo do resultado eles podem se matar podem agredir uma torcida pode agredir a outra e pode dar um desastre uma tragédia ou seja a nossa própria população exige mais policiais militares do que policiais cientistas em consequência como nós temos menos policiais cientistas a resolução de casos fica prejudicada a demora é muito grande no atendimento e em consequência disso eu decidi continuar com pesquisa na universidade para tentar ajudar o pessoal da perícia existe uma carência de recursos físicos e humanos de órgãos policiais aqui no Brasil talvez somente a polícia federal hoje em dia possui uma estrutura completa de análise laboratorial ela tem equipamentos de cromatografia espectroscopia em quantidade suficiente para a realização dos exames não se pode dizer o mesmo das polícias estaduais existe a necessidade de investimento na aquisição de equipamentos instrumentais para laboratórios porém esses equipamentos eles não aparecem para a sociedade então se a gente tiver um político corrupto no poder ele vai querer comprar viatura porque viatura aparece na rua viatura acende a luzinha o giroflex então a sociedade olha para aquela viatura e tem a impressão de que o mandatário está fazendo um bom trabalho no atendimento da população porém se o governante comprar um equipamento para laboratório ninguém vai ver esse equipamento é um equipamento caro que custa o preço de 10 viaturas então é algo que não tem propaganda não dá para usar depois no horário político o governante pensa com os votos ele não pensa com a cabeça ou com o coração infelizmente isso também é Brasil em relação ao número de crimes em homicídios por exemplo se a gente for comparar Brasil Estados Unidos a relação de policiais por habitantes como eu havia comentado ela é semelhante nós temos até mais policiais por habitante no Brasil do que nos Estados Unidos porém a resolução de homicídios a diferença na resolução de homicídios é brutal nos Estados Unidos com todo aquele aparato do CSI de FBI ICIA todas essas agências existe a resolução de 70% dos casos de homicídio ou seja 30% fica sem solução porém imagino que seja mais seguro morar num lugar que resolve 70% dos casos do que morar num lugar que resolve 3% aqui no Brasil se eu não estou sugerindo nada mas se você quiser matar alguém você tem 97% de chance de não ser pego isso é bom não deixar que a população saiba dessas estatísticas porque senão isso pode encorajar alguns casos como como nós temos né no nosso cotidiano nós apresentamos uma taxa de homicídios três vezes maior do que a taxa americana lá com toda aquela problemática de confrontos ideológicos raciais a liberação de armas correndo solto naquele país lá se mata três vezes menos do que aqui no Brasil aqui é a festa da uva se mata bonito lá pelo menos o pessoal tenta esconder cometer um crime perfeito porque ele sabe que se ele for preso ele vai pra prisão perpétua pra pena de morte aqui no Brasil não aqui a pessoa mata e posta no face ainda se bobear porque ela tem direito de defesa tem amplo direito de defesa pode provavelmente sair ilesa aí desse crime dependendo da quantidade de dinheiro que ela tenha que pagar advogado e isso infelizmente é Brasil um outro exemplo uma outra comparação em relação a homicídios se a gente comparar Brasil com Japão eu sei que a população japonesa é bem menor do Brasil o território japonês é menor porém a quantidade de homicídios é também impactante essa diferença o número de homicídios no Japão que ocorre em um ano é equivalente ao número de homicídios na cidade de São Paulo somente nos dias de carnaval então é comum que peritos japoneses venham pro Brasil fazer excursão fazer treinamento intercâmbio exatamente pra poder ver cadáveres baleados esfaqueados porque não é algo que acontece comumente lá no Japão lá a combinação aí de diferente cultura diferente alimentação a pessoa morre com 200 anos lá fica comendo algo a vida inteira e ela fica imortal ela simplesmente não morre então o pessoal tem que vir pro Brasil pra ver cadáver o pessoal vem fazer estágio aqui pra poder ter algum acesso a essas cenas porque aqui nós temos isso de monte ao ponto que a a vida humana chega a ser banalizada pra que a gente possa combater esse tipo de cenário nós fazemos pesquisa e tentamos colaborar nessa área exatamente pra ter um certo fortalecimento da justiça e da cidadania e consequentemente um retorno pra nossa sociedade esse é o fator motivador pra realização de pesquisa na área florence eu acredito que todo cientista que entra nessa área ele sabe que não é pelo dinheiro é mais pela realização profissional porque não dá dinheiro mesmo é mais pra uma satisfação pessoal em poder colaborar com pesquisa de cena de crime com melhoria na qualidade de atuação dos profissionais da área de segurança pública agradecer a atenção de todos e citar um pouquinho tanto da carreira de policial quanto da carreira acadêmica na época de policial era comum a gente esses aqui são dois amigos da polícia científica que eu tive a honra e o prazer de trabalhar lá na equipe de perícia de São Carlos aqui o perito Fernando e aqui o desenhista Anselmo nesse dia era um 7 de setembro e nessas comemorações é comum o pessoal da perícia se fantasiar de delegado e sair desfilando pela avenida principal da cidade isso acontece em todas as cidades aí do estado é uma determinação do governo então tem que cumprir mas é triste a gente passar de viatura na rua e a criancinha apontar o dedo pra gente perguntar quem é aquele cidadão aí o pai vira e fala aquilo ali é o delegado não senhor nós somos peritos nem só de delegado vive a polícia do estado de São Paulo em 2007 eu saí prestei um concurso pra docente na USP de Ribeirão Preto porque o pessoal do departamento de química abriu o curso de química florença então eu achei melhor continuar a carreira como pesquisador e professor atualmente eu trabalho com pesquisa em eletroanálise forense ou seja tento desenvolver sensores eletroquímicos pra detecção de substâncias ligadas a área forense seja análise de drogas seja análise de resíduo de disparo qualquer tipo de análise voltada pra área forense aqui uma visão geral do grupo de pesquisa valendo a pena lembrar que esse grupo é bem variável todo ano a gente tem gente saindo gente entrando nesse grupo aqui uma visão bem alegre das nossas reuniões grupo chamado de Geekfor grupo de eletroquímica eletroanalítica e química forense e essas são algumas das nossas reuniões todo final de reunião de grupo após os alunos apresentarem os resultados parciais de suas pesquisas a gente comemora comendo coxinha gostaria de deixar algumas sugestões de literatura direcionada alguns livros na área de química forense ouvi dizer que esse pessoal é muito bom escreveu esses livros tanto na química teórica quanto na parte experimental hoje existe uma boa literatura em português para se fazer pesquisas e caso alguém tiver alguma dúvida pode entrar em contato por e-mail pelo whatsapp entre em contato com os professores do IEF com o Matheus pode enchar o sapo dele à vontade para ele passar o contato e gostaria de me colocar à disposição para possíveis perguntas Bom, professor Marcelo muito obrigado pela sua participação a Letícia vai encaminhar as perguntas para o senhor mas eu faço aqui uma ressalva que eu não estou na foto eu acho que acabei sendo dos seus primeiros alunos de pós-graduação mas na época eu acho que eu não estava mais ou no grupo porque eu já sou velho né professor em 2008 eu fui trabalhar contigo logo que o senhor começou aí na USP e aí eu acho que eu não estou aí na foto mas eu preciso colocar uma fotinha minha vou te mandar uma fotinha 3x4 você anexa aí na foto para fazer parte do seu grupo tem várias fotos ao longo dos anos elas sempre mudam só eu estou importante ali nas fotos mas eu agradeço a Letícia vai encaminhar as perguntas para o senhor e são várias perguntas só lembrando aqui foram várias perguntas durante a a nossa apresentação o senhor chegou aí a 212 pessoas que estavam assistindo né 212 visualizações aí ao mesmo tempo aqui ao vivo e no canal a gente agradece o que faço também que é o nosso meio de divulgação da semana da química e aí Letícia então por gentileza encaminhe nós selecionamos algumas perguntas tá eu e Letícia fizemos a seleção o pessoal não dá infelizmente para colocar todas as perguntas porque o nosso tempo é bastante curto tá bom professor Marcelo mais uma vez muito obrigado pelo vosso aceite pela vossa presença virtual aqui na semana Letícia eu que agradeço eu só não sei se ainda está apresentando aqui a câmera é para dar um stop screen aqui ou não deixa eu testar e agora agora não está mais apresentando não 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 está apresentando o senhor tá o senhor e a Letícia na tela beleza bom o Saulo Silva e o Maicon Borgato fizeram duas perguntas parecidas que foram qual a formação para ser policial científico e sendo licenciado né quais as melhores etapas para seguir no ramo porência ok no concurso para perito criminal só existe a necessidade da pessoa ter nível superior ela pode ser formada em qualquer disciplina das ciências exatas humanas ou biológicas com todas as áreas do saber são bem-vindas na polícia eu acho que o único pré-requisito é a carga horária a pessoa tem que ter feito a graduação num curso convencional daqueles de 4 anos 5 anos ela não pode fazer por exemplo é que há um tempo atrás tinha umas modalidades de graduação cursos rápidos graduação de 2 anos isso virou uma certa moda há um tempo atrás eu não sei como é que está hoje mas esses tipos de cursos não são aceitos para prestar o concurso tem que ter a faculdade a graduação convencional aquela de 4 anos 5 anos outra foi da Mariana Iglesias o perito terá que trabalhar indo ao local do crime ou existe quem trabalha só em local interno essa última parte chegou cortada não veio o som o perito terá que trabalhar indo ao local do crime ou existe quem trabalha somente em local interno por exemplo no laboratório assim quando o profissional presta o concurso para perito ele aprende de tudo um pouco inclusive fazer análise de cena de crime o que a gente vê depois do curso de formação o perito escolhe para onde ele quer ir trabalhar tem gente que escolhe ir para laboratórios fechados só vai fazer um tipo de análise por exemplo se for para o núcleo de química só vai fazer exames químicos se for para balística só vai fazer exames de balística se for para análise de cena de crime atendimento de local externo ele só faz atendimento local por exemplo tem núcleo de acidente de trânsito então o perito que trabalha nesse local ele só faz análise de colisões de batidas de carro mas existe a possibilidade por exemplo se a pessoa for para uma equipe no interior ela acaba fazendo de tudo ela pode tanto atender local externo quanto trabalhar em laboratório mas se ela quiser só trabalhar em laboratório local fechado existe essa possibilidade se ela quiser trocar depois de um certo tempo ah não gostei disso daqui eu quero mudar ela pode também pedir troca pedir permuta que acaba saindo depois de um tempinho acaba saindo essa troca ele amota também no caso de acidente de trabalho depende de como ocorreu ou independente do acidente a responsabilidade de quem fazer essa investigação quando na prática eu havia mencionado que acidente de trabalho não pode ser atendido pelo pessoal que fez química no interior que precisaria de um perito engenheiro ou engenheiro civil na prática o que a gente faz é o perito que está de plantão ele vai e atende o local tira as fotos faz a perícia e depois ele conclui o laudo com a ajuda de um colega engenheiro então é um laudo assinado por duas pessoas o colega engenheiro é quem é o responsável então por detectar os vestígios às vezes o perito leigo no assunto ele olha para aquela cena ele olha para aquela coluna quebrada em um determinado prédio numa construção ele não enxerga nada e o perito engenheiro consegue detectar olha isso aqui foi mal feito foi utilizado material errado não tinha material de sustentação interno nessa coluna então quem fez química não sabe desses detalhes não sabe construção civil a gente só sabe química então por isso que faz o laudo em parceria com colegas engenheiros muitas vezes já o pessoal detecta aquilo que a gente não consegue enxergar para a gente é apenas um pedaço de escombro ali no local mas o especialista olha e fala isso aqui foi mal feito ou deveria ser o dobro do diâmetro em decorrência da altura do prédio tinha que ser um material com ferro dentro não tem nada aqui então foi mal feito essa é a importância de se fazer o laudo em conjunto com o colega outra do Vinícius de Iricó existe a possibilidade de encobrir a droga com algo parecido para dar negativo exame? como? a última parte não peguei encobrir a droga com algo parecido para dar negativo exame existe a possibilidade? o pessoal tenta fazer misturar colocar adulterantes o que o perito pode fazer é uma etapa de purificação por exemplo já chegou a amostra de cocaína no laboratório da toxicologia ela veio misturada com sais de ferro porque o ferro se você jogar o reagente da cocaína que é o tiocenato de cobalto se tiver ferro na amostra vai dar um resultado vermelho o tiocenato reage com o ferro preferencialmente do que com a cocaína se tiver cocaína e ferro na amostra o tiocenato primeiro vai atacar o ferro e dar uma coloração vermelha mas os peritos já estão sabendo disso então o que a gente precisa fazer é simplesmente lavar a amostra se lavar com água pH neutro a cocaína base livre ela é insolúvel então o ferro é solúvel então a gente consegue lavar toda a amostra e depois aplicar o reagente aí no caso a gente vai ter a coloração azul para a cocaína essa é uma das formas de adulteração que os traficantes costumam usar tentar colocar uma substância na cocaína ele não pode colocar qualquer coisa se ele colocar um sal muito colorido o cliente não vai querer comprar o cliente está esperando uma amostra branquinha de cocaína na verdade é um erro porque a cocaína pura ela é bege não é branca então quem compra o pozinho branco já está sendo enganado automaticamente aí na hora da compra não existe cocaína branca ela é bege e então ele não pode adulterar com qualquer coisa porque outra tentativa que o pessoal costuma fazer é na hora de embalar a droga para tentar evitar por exemplo cães farejadores se a pessoa embalar a droga mas utilizar na hora de embalar colocar no saco e depois passar durex fita adesiva ela está embalando a droga mas se ela está com as mãos sujas de ter manipulado a droga vai ficar vestígio na embalagem do lado de fora o cachorro vai conseguir encontrar então só existe a possibilidade de driblar o teste do cão farejador se a droga for colocada numa embalagem limpa e selada se você colocar numa embalagem sem utilizar as mãos sujas e depois fechar essa embalagem o cão simplesmente não consegue detectar ele não é mágico também ele tem o nariz mais sensível que o ser humano mas ele não é mágico os criminosos só caem nessas apreensões porque geralmente eles não sabem de química analítica eles não conhecem a análise de traço eles acham que passando plástico e fita adesiva em volta da droga eles vão driblar o cão farejador mas se eles fizerem todo esse trabalho com as mãos sujas eles estão simplesmente sujando a embalagem do lado de fora o cão agradece nós temos a última pergunta da Mariana Iglesias novamente no Brasil as perícias são feitas de dois a três exames ou somente apreendida e feita classe C o que é feito por exemplo nas polícias estaduais com frequência a droga é apreendida e se faz um exame inicial chamado de teste provisório é feito com técnica classe C que é o colorimento se der positivo então a polícia tem o direito de prender essa pessoa por cinco dias ela pode encarcerar esse cidadão por cinco dias é o tempo que a polícia tem para soltar o exame definitivo então no exame provisório é feito um teste rápido e no definitivo aí é feito um teste mais elaborado geralmente por cromatografia ou HPLC ou GCMS para comprovar que aquela substância é a droga ou não se der negativo aí a pessoa tem que ser solta mas existe então a possibilidade de se prender alguém fazendo um único teste rápido provisório e essa pessoa vai ficar no máximo cinco dias presa mais uma vez nós agradecemos agora chegou está ouvindo? está saindo aí o som? agora sim perguntas nós encerramos mais uma vez nós agradecemos a sua presença a sua disponibilidade esperamos que tenha sido um momento proveitoso e de bastante aprendizado a todos agradecemos a presença de todos e encerramos eu agradeço também um abração a todos obrigado obrigado e aí